Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo agora pra vocês o vídeo que saiu novo recentemente lá do canal do Voicemakers Malandragem Ninja Episódio 4 Ninja Sacana Parte 2 E eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade e continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só ir nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, véi. Então, sem perder muito tempo, que o vídeo é longo, então bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Fala aí, galerinha, é suave, né galera? Suave! Cês lembram de mim? Participei de um momento muito importante do anime, caixando o pergaminho chagrado. Pois é, sou eu, cacaxe do Paraguai. Tá achando animação esquisita? É que o orçamento tá baixo. Tá sendo produzido diretamente do Paraguai. Não gostou? Seja membro. Seguinte, galera, eu vou tapear vocês. Cês já sacaram que isso é uma propaganda. Cês que são esperto e inteligente. O negócio de hoje é que hoje em dia a garotada tá ligada. A menina na internet. Nos computer, né? Nos celular, nos tablets, nos videogame. É, esse negócio do bom dá pra ver em todo lugar. É. Cês chacaram que eu tô falando da Crush Row, né? Legal. Isso aí. Serviço de qualidade. É tipo o que tem que ir no Paraguai. O Pararrow. Isso não é muito bom, não. Mas a Crush é. A da Crush Row é. Chaca só. Só desenho de quali... Desenho não. Anime. Só anime de qualidade. Tem Doutor das Pedras. A Promessa da Nunca Terra. Ou um pedaço. Esse é bom. É Caçador X, Caçador. João, João e suas aventuras marquinhas. João, João. A Cidade dos Tiozão. As Superbolas do Dragão. Cheio de metal que mista. É claro. Narutinho. E não é o Narutinho do Paraguai, não. É o Narutinho certo. Do Japão. É. Os outros top de mim. Pode assistir quase tudo de graça. Tranquilinho. Claro. Tem umas propagandachinhas aí. Mas se tu não quiser se preocupar com isso. É só assinar o prêmiozinho. Pra ficar como? Hein? Pra ficar como? Suave, cara. Suave. Suave. Com isso, cê vai ter na mão o SimuCast. Vai tu ver o anime tudo uma hora depois dos episódios lançados no Japão. É. Uma hora depois. E se tu quiser confirmar que é bom mesmo, pode testar o prêmio. 14 dias de graça. É suave. Suave. Tá esperando o quê? Link tá na descrição. Suave. Vai assistir logo que meu tempo já tá acabando. A polichia tá batendo aqui porque eu assinio a Panaral. Me descer esse short aí. Nessa aqui, ó. Eu falei, ó. Vocês não que eu vou pegar viva aqui não, ó. Vocês não que eu vou pegar viva aqui não. Derruba. Derruba essa porra aí. Vai, 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 vai. A janela. Nossa. Então tá, né? Não tem abertura. Essa é a parte 2. Quer vir a abertura? Vê a parte 1. Aprende a ler os títulos dos vídeos. Bando de bobocas. Meu Deus do céu, Tachi, você tá maluco? Como é que você lança essas placas no pro pessoal assim? Você matou ele? É, matou sim. Eu tô morrendo aqui, olha. Ai, ai. Já era. Tachi, maluco! É. Finalmente matei o Itachi. Acertei um monte de faca nele. Vingança completa. Ué, o que aconteceu? Cadê o... Ué, era o Kakashi ali. Ah, de novo, usando esse jutsu sem sentido. E onde ele tirou esse tronco? Quando foi que ele fez isso? Eu tava aqui olhando 100% focado. E não tinha como ele pegar esse tronco. Fazer um transpor... Ah, mano. Vai se... Isso ficou dando mole aí. Ai, caralho, que saco da porra, meu Deus. É muito bom assustar criança. Corre, o Tio. Corre. Que de hoje tu não passa. Ah lá, o canalha. Lendo. Provavelmente algum livro de estratégia ninja e emboscadas. Caraca, como ela consegue engolir isso tudo? Não tem que parar pra respirar, não, é? Se eu gostasse dessas coisas, eu já estaria como? Braço. Ah, ah, ah. Ele tá lendo um livro de... No meio da aula. Com crianças aqui. Começando a questionar o sistema de ensino da folha. Alguém tem que escolher melhor esses professores aí. Alguém, né? Ai, que isso? Deixa eu sair logo daqui. Porque tá na hora do protagonista brilhar. Ah, a armadilha logo embaixo. Esse otário é sacanamento. Mas eu sou mais esperto. Eu vou pular um pouco mais pra esquerda. É, Kakashi. Achou mesmo que eu não ia sair de uma armadilha boba dessas? Se eu não saísse, eu não ia ser o quinto, Hokage. Hum, nossa. E outra armadilha na esquerda também? Nem ferrando. Então agora eu vou pular mais pra direita. Ele não botou uma armadilha aqui. Nem fosse. Nossa. Nossa. Antes eu pulei pra baixo. Agora eu vou pular pra frente. Tá certo. Dê, dê, vai. Nossa. Foda-se. Vou ficar aqui mesmo então. Que boa. Mas eu não entendei isso aí. Como eu fui puxado, já puxado. Ah, quem diria que a minha armadilha dentro da armadilha funcionaria. Tô ficando melhor nas sacanices, hein. E, ó, a Sakura dando mole. Vou lançar um genjutsu básico aqui. Bem tranquilo. Levinho. Só pra ela aprender a combater genjutsus e tal. Praticar. Algo de boa, assim. É Sakura. Fala aí, Sasuke. Bora voar uma estratégia. Eu não sinto as minhas pernas, Sakura. Ai, meu Deus. O que é isso? O que aconteceu, Sasuke? O Kakashi, Sakura. Ele me acertou com as kunais. Eu pedi pra ele parar. Eu tinha me rendido. E não parava. Ele continuava rindo. E rindo. E rindo. E não parava. Sakura. Ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele é um louco que matou o nosso professor de verdade. E agora tá fingindo ser nosso sensei. Pra nos matar. Caraca. Leve isso aí. Pouba, né? Fala. Ela tá indo bem. Sasuke. Isso é verdade. O que eu faço, Sasuke? O que eu faço? Sakura. Só. Corre. Tranquilo. Trem. É só trem. Caraca. Olha lá. Tirou até um cochilo. Tá tão fácil assim, é, Sasuke? A menina tá me sacaneando aí, pô. Não? Esse barulho de alguém passando mal. Acho que foi a Sakura. E o Naruto tá... Tá narutando. Meu chino que nem só tem eu. Foda. E essa franja aí, doido? Tô sentindo a depressão daqui. Kakashi. Eu estava esperando ficar a sós com você. Pra te perguntar uma coisa. Êêêêê. Já não gostei de como começou o assunto. Olha... Tu tá ficando doido? Eu não curto essas coisas. Segundo lugar, você é uma criança. Sai pra lá. Hã? Quê? Tá maluco, seu doente. Eu doente? Doente é você aí, querendo me pegar. Hã? Quê? Eu não tô querendo te pegar. Eu sei que sou bonito. Sou gato. Eu sei. Com senso geral, né? Quê? Não. Sou nojo. Para com isso. Mas eu não curto essas coisas. Desculpa. Mas eu não curto nem banana nem ostra. Bora respeitar a posição de quem não curte, bora? Kakashi, cala a boca. Não é isso que eu queria falar. Eu quero saber do Ita... Você tem quantos anos? Dez? E tá pensando nessas coisas? Na cidade você deveria estar... Sei lá. Comendo terra. Eu não tô pensando nessas coisas, seu animal. Eu sei lá. Brincando de carrinho. Jogando bola. Catando ninja na aldeia da rocha. Eu tava fazendo isso na tua idade. Ah, teve uma vez que eu perdi meu olho. E aí? Ah, vai pra casa do cara. É, não vai ser hoje que eu vou contar a história de como perdi o olho. Deixa pra próxima. Você caiu na minha armadilha. Oh, não. Kunais. Nem parece que é só desviar. Assim. Você desviou pra cima da minha bicuda. Peguei a bicuda. Próximo. Então tome esse soco na boca. Peguei o soco. Próximo. Pega esse aqui então. Peguei esse aqui então. Próximo. Hum. Ele deu um sorrisinho e a mão dele tá subindo. Ferra. Ele quer pegar no meu pau? Vai pra lá, moleque. Tá aqui o parinho, Sasuke. Já falei que eu não curto essas paradas, Coroi. Que droga, Kakashi. Para com isso. Eu só tava tentando pegar nas tuas bolas. É... Nas bolas. Um negócio aí que faz barulho. Ah, esses trequinhos aí. Esqueci o nome. Não me convenceu não, hein. Peguei, mano. Anderboid. Você tá ficando doido? Estilo tiro, totado e bomba. Jutsu sou eu, bola de fogo. E o valor tá de matar. O quê? Ele... Ele tá errando. Ué? É... Eu fritei ele. Eita! Eu fritei ele! Fudeu! Matei o professor! E agora? Vou ser preso! Nunca que eu vou ter um julgamento justo sendo o Uchiha! Preciso fugir da Aldeia da Folha. Me disfarçar. Trocar de identidade. Arranjar um passaporte falsificado. Envergonha a favela da Aldeia da Areia. É. Vou sair correndo. É agora! Estilo bom senso. Jutsu, plante o Uchiha no cemitério. Nossa. Gostou? É um Jutsu que o segundo Hokai inventou. Agora fica parado aí que eu vou mijar na tua cabeça. O quê? Eu queria que pra escapar da armadilha era só cortar a porcaria da árvore. Bom, eu tô com fome. Achei essas marmitas aqui dando mole. Vou pôr pra dentro! Ih, Naruto. Sinto te informar, mas se tu comer minha comida, vou ficar sem nada pra comer. E aí vou comer o quê? Vou ter que te comer. Gastronomicamente falando, porra! Ah, tá! E aí? Papo aí. Agora eu vou ter que te fiar a porrada, ladrão vagabundo. Ah, e esse cara vacilão tentando me prender no meu Jutsu. Até parece que eu ia cair numa ilusão besta daquela. Na verdade, eu tava fingindo ter caído no meu Jutsu pra enganar ele. Ou seja, ele encarou no meu Jutsu. Nem fez efeito em mim. Eu só não vou dormir hoje. E nas próximas semanas. E vou precisar de um acompanhamento psicológico pro resto da vida. Ai, merda. Entrou areia na minha cueca. Tô coçando. Ai, tô quase lá. Tô quase conseguindo coçar. Calma, Sakura. Eu não tô decapitado. Eu só tô enterrado. Não se assustem. Que coisa? Tá difícil aí, Sasuke. Ah, velho. Tá parecendo uma planta. Como eu não sei. Tá, Sasuke. Eu tenho uma ideia. A gente tá aqui e bora bolar uma estratégia. Que bolar estratégia com o Haru no quê, porra? A estratégia vai ser o quê? Caparato segurando uma faca? Pelo menos eu tenho pai e mãe. Nossa. Ué, o que isso tem a ver? Quer dizer que eu tenho pai e mãe. E você não, seu otário. Caralho. O que é agora? Vai chorar? Nossa. Eita. O que foi que você disse? Ah, eu perguntei se você ia chorar. Chorar, né? É. Chorar. Meu irmãozinho vai todo. O que é que foi? Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Depois daquele dia, eu prometi que nunca mais iria chorar. Só eu posso matar aquele filho da p***. Só eu tenho esse direito. Depois de ter sido manchado com o sangue dos inocentes. Que isso, Sasuke? O que você tá falando? Que vento forte é esse? Esquece o vento, porra. Tô fazendo drama. Ah, f*** da semana. Sei lá o que você tá falando aí. Ah, eu vou comer. Tchau. Tudo bem, eu não ligo. Eu posso fazer drama sozinho. Contanto que o vento forte esteja batendo. Hum, agora sim. E naquele dia, enquanto eu chorava. Ora, ora. Todo mundo com cara de derrotado. Mas ó, relaxem. Na vida, é inevitável sofrer derrotas. Mas o importante é a tentativa. É a sua ação. O esforço de tentar ser sempre melhor. Caraca! Nossa, senseio, isso é bem legal. Profundo. Vocês não fomos tão mal assim? Claro que não. Vocês foram horríveis. Uma bosta. O que foi isso que eu vi? Parece que fiquei mais fraco só de lutar com vocês. Porra, até os figurantes da propaganda passada eram melhores. Ah, senseio, vai tomar no... Peruca, veja bem. Meu bumbum já tá coçando. Por que que eu disse isso? Não vai começar o chororô, não. Porque todo mundo aqui fez merda. Menos eu. Eu fui um excelente professor. Naruto, sua burrice colossal me contagiou. Acho que até se eu escrever meu nome agora, vou escrever com C. Sakura, sua figurantice me deixou mais fraco. Vou até com medo de me jogarem uma shuriken e me acertarem. Oi, Sasuke. Não gostei da sua atitude. Muito esquisito. Muito errado. Ficou querendo me pegar a aula toda. O quê? O quê? É... O cara tá descontrolado. Como é que chama esse negócio mesmo? É... É flex, né? Ah, vai pra casa do cara! Galera, sei que vocês não gostam quando eu pergunto isso. Já percebi já. Vocês se incomodam um pouquinho. Mas o cara veio correndo pra cima de mim, alterado, pra me bater. Então, me sinto assim, obrigado a perguntar. Não pergunta! Não pergunta, seu arrombado! Você tá bravo? Escutem, vou falar sério agora. Vocês ficam aí brincando de ninja, correndo com as mãos pra trás. Mas precisam entender que no mundo real, no mundo ninja, terá situações que vocês precisarão tomar decisões impossíveis. Por exemplo, Sakura, mate o Naruto, senão eu mato o Sasuke aqui e agora. Tá bom! O quê? Matar ele aí, pô! Matar! Como é que é as conversas? Matar ele aí, pô! Eu não posso te impedir? Eu é que não vou matar o Naruto, né? Coitado! Que era aí! Caralho! Putz! Aí tu quebrou meu argumento. Seguinte, galera. Vou mandar o papo. Tá vendo essa rocha? Aqui, só os bravos têm os nomes gravados nela. Ei, eu quero ser um bravo também! Tem o meu nome escrito aí! Tudo certo! Até maior! Então morre! Pro teu nome entrar aqui, só tem nome de gente que já morreu. Nossa! Só os heróis que já bateram as botas. Tem até um tira aqui. Acredita? Um tira-herói? É mole? Também nem acreditei quando vi, Sarge. Isso vai ter volta! Isso vai ter volta! Vou te contar. Esse tira aí era do meu time. Cara! Que imbecil, mano! Era burro pra caralho! Chegava atrasado! Não sabia fazer jutsu! Era tipo você, Naruto! Vai se f... Também não sabia lutar direito! Era um senhorão! Não fazia nada nas batalhas! Tipo você, Sakura! Vai se f... Sem falar que o cara não tinha Sharingan! Mano! O Tiga sem Sharingan! Tipo você, Sasuke! Vai se f... O cara é como sacana mesmo, né? A gente brigava pra cacete! Mas já era meu melhor amigo! Eu peguei o olho dele! Tava morrendo, né? Como? Fez o quê? Carai! História pra outro dia! Agora eu vou ali comer e já volto! Ninguém dá comida pro Naruto não, hein? Senão reprova todo mundo! Falou! Aí, galerinha! Deixa eu só dar uma colherada! Só uma beliscada, então! Então, só uma cheiradinha! Tá, tá, Naruto! Pega aqui, vai! Come! Sacra! Você vai me dar sua comidinha! Vou, né? Você encheu o saco? Mas tem que ser na boquinha! Oi? Tô falando errado! Tem que ser na boquinha! Tá que pariu! Tá bom! Héteros! Nem vou me misturar! Tá, tá! Abre logo a boca aí! Olha o aviãozinho, porra! Todas as desgraças da minha vida valeram a pena até este momento! Humilhado, foi exaltado! Caralho! Eu shippo! Eu leio livro de romance, acha que eu não vou shippar? Mas enfim, vocês quebraram as regras! Agora vou matar todos vocês! É só pra achar ir mais maneiro, né? Chutsu o tempo mexeu pra vocês! Vários, a primeira história de eu ter matado o professor de vocês é na verdade! Vocês acham que eu não tenho sangue-frio? Rapaz, eu era Dumbo! Teu cu! É! Teu cu! O meu cu? É, no teu cu mesmo! Meu cu? É! Teu cu! Vocês estão realmente me sacaneando neste momento agora? De vida ou morte? Então, escuta só! Passaram! Essa foi foda! Tá todo mundo aprovado! Finalmente aprenderam que o objetivo de um ninja é ser sacana! Aqueles que exageram na zoeira são lixo! Mas aqueles que não zoam o amigo são piores que o lixo! Ou seja... Tem que saber zoar, Coroi! Zoar direito! Zoar saudável! Mas você não zoa saudável com a gente nenhum momento! Galera! Todo mundo aprovado! Amanhã começa a missão! Partiu! Deixa o Naruto amarrado aí! Vambora! Caralho! Eu acredito! Mas tem o episódio inteiro amarrado! Boa! Muito bom! Vejam bem, garotos! Eu sou um pagueiro muito quero pelos serviços de vocês! Tive que usar as minhas economias do PS5! Tem ideia do que eu abri mão? É bom que isso vale a pena, hein? Tá pensando que tá falando com quem, meu chapa? Relaxa o bumbum aí! A aldeia da folha, né? Pode deixar que eu vou sentar a peixeira nessa galera aí! E em breve, eles conhecerão o meu nome! Zabu Zamomote, demônio do gás do cu! Pergunta aí meu nome! Mas... Mas eu já sei o seu nome! Pergunta desgraça! Qual o seu nome? Hum... Qual? Bom, essa daí todo mundo já sabe, né? Mas quem não sabe, eu já acabei falando aqui sem querer! Mas enfim... Eu gostei! Cara, foi muito maneiro aqui essa paródia deles! Muito legal! O link desse vídeo da Voicemaker estará na descrição do vídeo! Cheio de referências! Muito legal! E, né? Eles relembrando aí aqueles vídeos antigos! Mas só que botando algumas coisas a mais ali! Ficou bem da hora! Bem da hora mesmo, cara! Ficou muito legal! Galera, eu vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Aguardem mais vídeos do Negão! E, é claro, comentem! Deixem nos comentários aí os vídeos que vocês querem, beleza? Que aí eu estou vendo aí os que estão tendo mais likes e é esses que estão pegando! Beleza? Então é isso! Muito obrigado a todos! Aguardem mais vídeos! Até a próxima! E valeu! É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária! Aaaaaah!